Agora, recado muito importante, eu vou falar o recado rápido para a gente continuar a live, tá bom? A casa do videogame vai mudar, sim, nós iremos mudar, nós sairemos dessa casa, entendam que eu tenho um amor muito grande por essa casa, foi aqui que mudou a minha vida realmente, então a casa do videogame vai mudar. Nas lives de bate-papo durante a semana eu já mostrei as fotos da casa nova, mas hoje, como a gente está em live de vendas, eu não vou mostrar, vou apenas passar o endereço para vocês, a casa será na rua Georgia, número 224, beleza? A casa do videogame vai para 1,2 km daqui, é muito perto. A casa será maior, mais ampla, a gente só vai trocar de bairro por duas esquinas, a gente vai sair de Congonhas e vai para o Brooklyn. Teremos vagas para 10 carros na casa e ainda teremos a seguinte opção aí, que na verdade, rua Georgia, só Georgia, número 224. Então, nós teremos vagas para 10 carros na garagem e, para quem vem de metrô, nós estaremos a 1,2 km da estação Campo Belo, em linha reta na Avenida Santo Amaro. Você vai pegar o metrô linha Lilás e vai andar na Avenida Santo Amaro por 1 km e chegar na casa do videogame. Para quem vem de ônibus, é de ônibus de mais de 300 linhas, que é na Avenida Santo Amaro. Para quem já está acostumado a vir na casa, fiquem tranquilos, que não vai mudar quase nada para vocês, vai mudar o fator garagem e etc. Para quem for começar com as perguntas, a gente conversa na live de bate-papo de terça-feira, aí vocês tiram todas as dúvidas, eu mostro a casa e tudo mais, tá bom? A live de bate-papo acontece sempre entre 10 e 11 da manhã, eu fico duas horas online. O barulho de avião vai continuar existindo, porém, nos decibéis menores, a casa é maior, a DENERD irá conosco, nós faremos toda uma localização de luminoso, fachada, teremos aí uma reforma geral na identidade visual da loja, a gente vai mudar e antes de mudar a gente vai fazer a reforma inteira. A casa não precisa de reforma nenhuma, ela está zero. Então, fiquem atentos, nós mudaremos no dia 1º de julho, 1 do 7. E, para frisar ainda mais a parceria, tudo que nós formos fazer na casa, o rato vai fazer vídeo e acompanhar, então vocês vão ver todo o processo de mudança pelo canal do rato borrachudo. Ele vai fazer vídeo de absolutamente tudo e eu não sei o que eu vou fazer na mudança para deixar ele longe, porque eu preciso levar as coisas inteiras para lá. Sem quebrar. Sem quebrar. Então, no dia da mudança, eu acho que eu vou falar para ele que está todo mundo com dor de barriga e ninguém veio trabalhar. Faço dos endereços. Beleza? Agora vamos voltar a vender? Chat, se eu estou mudando para um lugar maior, é porque vai ter mais máquina. Confia. Confia. Sou novo aqui, comprando na Live Tiozão Parcela? Parcela na loja. Se for comprar por link de pagamento, parcelamento tem juros. Caramba, bastou o gelão mudar de endereço que a casa não quer ficar para trás. Exatamente, a casa não fica para trás. E assim como a Mr. Games, a casa do videogame, elevam o patamar das lojas de videogame no país. Quem copia, que reme. O quê, o o o o o, a gente vai ficar para trás? Eu acho que o pai também vai terá o meu mesmopliçoo. A trás do jovem, euい, eu acho que a senhora já estáolis o galo pillado aligar. llegó oi. Obrigado.